Você é um banheiro, bandido. Você e seu tipo foram corruptos, Pandora, com a sua alegria e a sua desigualdade. Isso vem para mim para salvar este mundo do seu tipo. Mas eu estou mais do que feliz de fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Ah. Ok. Sejam balas, meu. Sejam balas. Isso, balinhas. Está cheio, está cheio, perfeito. Balas, granadas. Ok. 7 granadas. Ainda posso arranjar mais uma. Está de dor de arder. O que é isto aqui? Isto é um ponto. Ah, ok. Forreira. Ih, balas com apertura. Isto é um ponto. Ah, porreira. Temos aqui também. Fixo, fixo. Ok. Não vá, amigos. Vamos lá. Tenho que estudar com que arma é que... Deixem-me só. Tenho aqui dois códigos. Cadência de tiro é importante. E... Este. Ok. Tenho aqui alguma coisa ou não? O que eu queria ver? Era aqui nisto. Tenho esta. Tenho esta. Vou trocar esta com a pistola. Bora. Salta a Braley. Vou usar. Não. Não. Acho que não devia ter usado isto. Isto é para um gajo vir aqui quando levar na tromba. Agora já está, já está. Antes em banco. Não quer dizer que o Jack... Pera lá. Como é que eu... Como é que eu vou para ali? Como é que eu uso aquela merda? Desculpem lá, malta. Mostrei a estratégia. A ver como é que eu... Teo, teo, teo. Ok. Não percebi. Acho que vou ter podido esta corrida muitas vezes. Ou não? Aqui está a nossa amiga que nós temos que salvar também. Aí está o filho da puta! Hey, você está bem, Tom. A frecisa está quase pronta. Os chavos estão prontos. Mas antes de que eu seco esta planeta para bem... Eu vou avançar minha filha. Vá, vá. Vá, vá. Lá de albanse a tromba. Vá. 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 Onde está a colção? Ainda estás quase que caralho Foda-se malta Merda Nada aqui para matar, meu Onde está o Jack, meu O cabrão está aqui com esta merda, meu filho Da puta, meu Cabrãozito Cabrãozito, meu Merda Andando Andando Vai, vai, vai Vamos Uh Cá cabrão O 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